Põe um aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha Depois põe esse pirse na tua língua, injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Contrime o teu corpo com uma palavra e põe um parafuso na cabeça Põe um aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha Depois põe esse pirse na tua língua, injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Contrime o teu corpo com uma palavra e põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe um aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha Depois põe esse pirse na tua língua, injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Imprime no teu corpo uma palavra e põe um parafuso na cabeça Faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente Põe um aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Faz um rio e põe um marca a passo Se mutila todo e fica fecho Introduz um córneo na tua testa E põe um parafuso na cabeça 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 A CIDADE NO BRASIL